Aqueles Dois, de Caio Fernando Abreu A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente entre cervejas trocaram então ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes. Os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanha nacional no copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe? Mas nenhum se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer coisa assim. Apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Raul tinha um ano mais que trinta. Saúl, um menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado. Três anos e nenhum filho. Saúl, de um noivado tão interminável, que terminaram um dia e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso, desenhava. Só rostos, com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e às vezes de porre pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os testes. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram, Prazer, Raul. Prazer, Saúl. Depois, como é mesmo seu nome, sorrindo divertidos da coincidência. Mas discretos porque eram novos na firma. E a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano. Oi, tudo bem? Ou no máximo às cestas. Um cordial. Bom fim de semana, então. Mas desde o princípio, alguma coisa. Fados, astros, sinas, quem saberá, conspirava contra ou a favor, por que não, aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado. Nove horas diárias com intervalo de uma para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saúl, chamaria meses depois exatamente de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos sem querer justificá-los, ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim. Que mais restava aqueles dois, se não, pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu. Tão lentamente que mal perceberam. Eram dois moços sozinhos. Raul tinha vindo do norte, Saúl tinha vindo do sul. Naquela cidade, todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste. E com isso, quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também em nenhuma outra. A não ser a si próprios. Diria também que não tinham nada. Mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio, e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saúl, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenhos, vidros de tinta nanquim, e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto de pensão, uma outra reprodução de Van Gogh. Aquele quarto, com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas do assoalho, colocado na parede em frente à cama. Deitado, Saúl tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho repletindo, quase fotograficamente, o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre, era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos também. Todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficavam nervosas quando eles surgiram. Tão altos e altivos, comentou. Olhos arregalados, uma das secretárias. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis oito horas por dia. Moreno, de barba forte, azulando o rosto, Raúl era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte. Mas Saúl parecia um pouco menor, mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos, os dois aprumavam ainda mais o porte e, por assim dizer, quase cintilavam. O bonito de dentro de um estimulando o bonito de fora do outro e vice-versa, como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia um cigarro ao outro e quase sempre trocavam frases, como tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo e teria durado muito mais, porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul. Até um dia em que Saúl chegou atrasado e respondendo a um vago o que que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às onze, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou, que filme? Infâmia, Saúl comentou baixo. Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou-o devagar e mais atento. Como ninguém conhece. Eu conheço e gosto muito. A balada convidou Saúl para um café e no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio, mais que nunca, parecendo uma prisão ou uma clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes e tão naturalmente como se, de alguma forma, fosse inevitável. Também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e, sobretudo, queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de cesta apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram pela primeira vez um em sua kitnet, outro na pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para um café. Assim foi. E contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormia quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos da falta que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente, cafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio, esquivos acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para contar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acostumbraste. Nesta mesma festa, Saúl bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saúl contou do noivado antigo e concordaram, bêbados, que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora, isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Dia seguinte, de ressaca, Saúl não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho, tu me acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual. Os fins de semana tornaram-se tão longos, que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saúl o número de seu telefone. Alguma coisa que você precisasse ficar doente, a gente nunca sabe. domingo depois do almoço, Saúl telefonou só para ver o que o outro estava fazendo e visitou-o e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que ácidos e unidos falaram no tal deserto nas tais almas. Há quase seis meses se conheciam. Saúl deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul, perfídia, la barca e a pedido de Saúl outra vez, duas vezes, tu me acostumbraste. Saúl gostava principalmente daquele pedacinho assim. Sutil Llegaste a mim Como na tentação Janando de inquietude E coração Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das nove Saúl se foi. Na segunda não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes, cochichando sem eles perceberem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saúl, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos, visitas proibidas à noite, mas faltavam cinco para as duas e o relógio de ponto era implacável. Saíam e voltavam juntos, desde então, geralmente muito alegres. Pouco tempo depois, com pretexto de assistir vagas estrelas da ursa na televisão de Saúl, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. não paravam de falar, cantarolando e eu que não vivo. Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh, depois perguntou como Saúl conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Saúl sorriu forte. A gente acostuma. Aos domingos agora Saúl sempre telefonava e vinha. Almoçavam ou jantavam, bebiam, fumavam, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava, vez em quando el día que me quieras, vez em quando noche de ronda, Saúl fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel pousado no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se e sempre sorriam. Uma noite porque chovia, Saúl acabou dormindo no sofá. Dia seguinte chegaram juntos à repartição cabelos molhados do chuveiro. As moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender. se percebessem. Mas nada perceberam. Nem os olhares, nem as duas ou três piadas. Quando faltavam dez minutos para seis, saíram juntos, altos e altivos para assistir ao último filme de Jane Fonda. Quando começava a primavera, Saúl fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário ou por outra razão assim, Raúl deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão, foi a vez de Raúl fazer aniversário. E porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet, Saúl deu a ele a reprodução de Van Gogh. Mas entre esses dois aniversários, aconteceu alguma coisa. No norte, quando começava a dezembro, a mãe de Raúl morreu e ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saúl vagava pelos corredores da firma, esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana e teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras. À exceção de Raúl, todo de branco, abrindo os braços para ele, abraçados fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando, mas ele que devia estar de luto. Raúl voltou sem luto. Numa cesta de tardezinha, telefonou para a repartição, pedindo a Saúl que fosse vê-lo. A voz de baixo profundo parecia ainda mais baixa, mais profunda. Saúl foi. Raúl tinha deixado a barba crescer. Estranhamente, ao invés de parecer mais velho ou mais duro, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raúl falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela, disse, e não cantou. Quando Saúl estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saúl estendeu a mão e quando percebeu, seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raúl. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente e tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. O de Raúl, flor murcha, gaveta fechada. O de Saúl, colônia de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saúl tocava a barba de Raúl que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio, era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou que quando Saúl levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender. Afastaram-se, então. Raúl disse qualquer coisa como Eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saúl outra coisa qualquer como Você tem a mim agora e para sempre. Usavam palavras grandes. Ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo olhando-se nos olhos injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saúl despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em casa acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber porquê, começou a chorar sentindo-se só e pobre e feio e infeliz e confuso e abandonado e bêbado e triste. 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 Pensou em ligar para Raúl, mas não tinha fichas e era muito tarde. depois chegou o Natal, o Ano Novo que passaram juntos, recusando o convite dos colegas da repartição. Raúl deu a Saúl uma reprodução do Nascimento de Vênus, que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quadro de Van Gogh. Saúl deu a Raúl um disco Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. O que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção no pedacinho que dizia E até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31 aberta a champanhe na kitnet de Raúl que Saúl ergueu a taça e brindou A nossa amizade que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar trocando de roupa no banheiro muito bêbado Saúl falou que ia dormir nu. Raúl olhou para ele e disse Você tem um corpo bonito. Você também disse Saúl e baixou os olhos. Deitaram ambos nus um na cama atrás do guarda-roupa outro no sofá. Quase a noite inteira um conseguia ver a brasa acesa do cigarro do outro furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. pela manhã Saúl foi embora sem se despedir para que Raúl não percebesse suas fundas olheiras. Quando janeiro começou quase na época de tirarem férias e tinham planejado juntos quem sabe Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe da sessão o chamou perto do meio-dia. Fazia muito calor. Suarento o chefe foi direto ao assunto tinha recebido algumas cartas anônimas recusou-se a mostrá-las pálidos ouviram expressões como relação anormal e ostensiva desavergonhada aberração comportamento doentio psicologia deformada sempre assinadas por um atento guardião da moral. Saúl baixou os olhos desmaiados mas Raul colocou-se em pé. Parecia muito alto quando com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar conseguiu ainda dizer a palavra nunca antes que o chefe entre outras coisas como a reputação da nossa firma declarasse frio. Os senhores estão despedidos. esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta a sala deserta na hora do almoço sem se olharem nos olhos. O sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de olhos enormes sem íris nem pupilas presente de Saúl que guardou no seu grande envelope pardo com algumas manchas de café a letra de tu me acostumbraste escrita a mão por Raul numa tarde qualquer de agosto desceram juntos pelo elevador em silêncio mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo parecido com uma clínica ou uma penitenciária vistos de cima pelos colegas todos postos na janela a camisa branca de um a azul do outro estavam ainda mais altos e altivos demoraram alguns minutos na frente do edifício depois apanharam o mesmo táxi Raul abrindo a porta para que Saúl entrasse ai ai alguém gritou da janela mas eles não ouviram o táxi já tinha dobrado a esquina pelas tardes poerentas daquele resto de janeiro quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens no céu ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre e foram do narrador Carlos Eduardo Valente ator diretor de teatro dublador narrador de audiobooks e também formado em psicologia 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros até tenta escrever um pouco mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas depois de morar 20 anos em Porto Alegre voltou a Pelotas onde se formou em psicologia morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha sempre na batalha por novos desafios também brinca com fotografia e edição de vídeos porque viver é bom demais contato carlao50 arroba gmail ponto com e agora mora por novos desafios